E aí, seus olhos, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Hornet, rapaziada. Olha só, rapaziada, o que voltou aqui na minha mão, mano. Isso mesmo, a minha lancha aquática. Muito rápido, tá ligado? Nossa, qualquer cai. Mano, a minha lancha voltou. O japonês devolveu, falou que tinha garantia. Ai, mano, posso ficar de novo. Se cair no chão, não tem mais garantia. E, rapaziada, eu gravei o vídeo, mano, com esse barco mega super rápido aqui na piscina. E eu tentei rampar aquela partezinha ali e ele quebrou, tá ligado? Só que agora ele voltou lá da oficina. Já tá tudo certinho, tudo da hora. Mano, vocês viram? De verdade, velho. Ele pulou, quebrou, tá ligado? E agora tá de volta. Só que eu não vou mais andar com ele na piscina, até porque, mano, tem pouco espaço pra ele. Ele é muito forte, muito rápido. Eita! Caraca, velho. Não vai durar 5 minutos. Não, vai durar 5 minutos. Ai, meu Deus do céu. Nossa! E ele fica batendo toda hora, tá ligado? Fica batendo, tipo, na parede da piscina. Até chegou a estragar um pouquinho o biquinho aqui, ó. E eu não vou mais andar com ele na piscina. Agora, mano, eu vou andar no lago e eu vou deixar meus amigos andar, até porque, mano, todo mundo ficou com vontade de andar aquele dia. E o brinquedo quebrou. Nossa! E o brinquedo quebrou... Ai, como vai bater! Mano, e o brinquedo quebrou antes dos moleques estragar. Tô! O brinquedo quebrou antes dos moleques andar, porque a estragar já estragou mesmo, né? E bom, rapaziada, tamo aqui no lago já, mano. Vai ser incrível andar com esse carrinho aqui. De verdade. Segura aqui, Bruno, pra mim, por favor. Mano, de verdade, vamos ligar já o barquinho sem enrolação. Será que o japonês arrumou? Tomara que seja funcionando, nem testei ainda. Plug. Ô, funcionou aí, funcionou aí! Vamos ver. Mano, aqui vai ser da hora. Deixa eu ver, roubou. Ele vai funcionar. Mano! Tá funcionando, rapaziada! E, velho, vamos ver como que ele vai se sair. Calma, não joga não, coloca com cautela. Com cautela, não é melhor. Já eu. Boa. Caraca! Nervoso, mano! Nego, lembra que se ele virar de ponta-cabeça, ele não quer atrair dele, viu? Ô, nego, eu acho que precisa mexer naquela quilha lá, hein? É, que ele tá pulando, né? Tá pulandinho. Mano, nervoso, velho. Se liga. E ele arrapa caramba! Nossa, mano, nervosíssimo! Grabo, hein? Mano, olha ele! E se ele virar de ponta-cabeça? Como é que busca? Mano, olha isso aqui! Olha que nervoso, mano! Pega esse aí, pega! Mano, tô dominando o carrinho, hein? É barco. Tá brincado, ó? Olha isso aqui! Quem quer brincar? Eu! Eu, meu, eu quero, quero! Quem? Eu entendo de barco, tá? Quem? Eu sou bom, mano. Não, de barco eu sou. Ti, ti... Ó, se você capotar, eu busco. Se você for longe, perdeu sinal. Se eu capotar, eu busco. Tiago? Eu te juro. De verdade? Te juro? Ó, já tô brincando. Vem pra caixa, gente. Nervoso, né, Tiago? Nossa, mano! Nossa, velho, ele é rápido. Nervoso, né, mano? Ai, que mulher, que cio, mano. Nossa, mano, eu achei incrível, meu viado. Sai mal a cara, meu. Pega, xei, pega, xei. Não pode, né, mano? Não vai oferecer andar na água. Vem, tipo, um barco, mano. Pega, xei, pega! Pega, xei. Vai bater, não tem tanto lago pra você andar, moleque. Eu quero ser pessoal. Tem tanto lago. Para de andar, xei. Não, eu vou tirar a vida ali, só tô esperando. Barre, burro. Não dá. Barre, pode dar. Tiago do céu, mano. Tem tanto lago. Ele tá em todo lugar, é o lago. Deixa eu... Deixa eu... Ele tá em tanto lugar, o lago. Tá, p... Ô, esse barco, né? É nervoso, hein? Mano, esse daí é... É drabíssimo. O que você devia fazer? Uma GoPro nele. Amarrar uma linha com... Com um anzol. Hã? E pescar? Esperar o peixe afundar ele. A hora que o peixe afundasse, acelera. Pesquei com o meu barco. Mano, que louco, velho. De verdade mesmo, rapaziada. Eu não pensei que ele ia nem funcionar. Ô, Tiago, vai bater ele, viado. Olha, Tiago. Ah, e agora pra você virar ele, hein? Ih! Ih! Se fudeu, né? Se fudeu, velho. Vai ter que buscar. Se fudeu, viado. Não, vai sair. Pior que sai. Ai, nossa, Tiago. Eu não sei se você... Ô, dá a volta na ilha do vizinho. Dá a volta na ilha do vizinho lá. Olha lá a ilha do vizinho lá. Não passa, não, viado. Não passa, não? Eu acho que não passa, não. Poxa, hein, viado. Eu, eu, eu. Curtiu, velho? Caraca, gostei. E aí, tem uma folha. Traz ele aqui, velho. Como é que tá grau? Tem uma folha aqui, traz aqui. Então, cuidado comigo, hein? Pega, 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 pega. Pega, Chey. Pega, Chey. Pega, Chey. Pega, Chey. Pega, Chey. Come, come, hein? Pega, Chey. Foi muita cagada ter tirado aqui. Imagina se teve que tivesse aqui. Era tudo no boquinho. Ah, mano, eu não ia mostrar, não. Um, dois, três, e... Gostou de tudo. Gostou? Nervoso. Bravíssimo. Vai, Chey. Pega, Chey. São de 80? Nervoso, né, mano? Não, eu gostei. Ai, Chey. Mano, ele é pra brincar no lago mesmo, velho. Não, é de lago, é de piscina. Não, é de piscina não tem nem como. Parece que não tem nem espaço pra virar, tá ligado? Mano, agora no lago. É eu já de novo? Não posso não, quebra. Vai, Chey, mano. Pula, Chey. Pula, Chey. Poupinha não quer e... Pula lá, eu tô pegando, velho. Ai, eu tô vendo, velho. Nossa. Tem um monte de cabeça ali na frente. Pega, Chey. Pega, Chey. Mano, que louco, mano. De verdade. Sim, a estacionária da Rã aparece. Só tá pra ver se ela tá dentro. Tá dentro de nada. Deixa eu ver. Ih, eu acho que é bom ler, né? Ah, voltou. Nossa, o dele não tá voltando. Vai, Chey. Vai, Chey. Vai, Chey. Vai, Chey. Vai, Chey. Vai, Chey. Pega, Chey. Pega, Chey. Pega, Chey. Vamos ver, vamos ver. Não, aí ela pega, vem pra cá. Ah, pegou. Ó a Hélice, ó a Hélice. Molei ela. Molei. Pega, pega, pega. Fala perto de novo, velho. Fala perto de novo. Mas tem que vir um pouco mais pra cá, se não ela vai morder a Hélice. Vai nessa cena, jogazinho. Você não é jogazinho? Ela entra, mano. Pega, Chey. Olha ela entrando. Olha ela entrando. Nervoso, mano. Ai, ai. Tem terra do lago. Tem terra do lago. Tadinha, molhou tudo ela, velho. Mano, que louco, velho, esse martinho. Foi isso aí. Mano, ele é muito forte. Olha lá, minha. Tem um cara vindo de canoa lá, ó. Tira um racha com ele. Eita, tá louco, velho. Sai fora, moleque. Mano, eu vou lá no, eu vou lá no velho. Caramba. Oi, que louco. Caramba, você não vai gastar, mano. Oi, que legal, mano. Meu barquinho é barato que é canudo, cara. Tá longe. Podia passar um jet ski bem agora, né, mano. Oi, que louco, mano. Ô, você é mancado sensacional, de verdade, mano. Eu acho que eu vou colocar uma GoPro no barquinho pra ver se ele anda. Ô, eu fiquei pensando em uma coisa que fica comigo na minha cabeça, que eu penso às vezes, né. Se eu já estou andando, acaba a bateria lá. É, é isso que eu estou falando pra você. Se eu acabar a bateria, já era. Lá longeão. Mano, dá pior, hein. Pega, Sherry. Mano, vamos lá perto da Sherry. Vamos ali perto da Sherry. Eu tenho que ter um tempo pra brincar. Dez minutos, já era. Vai. Sherry. Pega, Sherry. Pega. Vai. Pega, Sherry. Pega. Olha aí, fica louca. Pula, Sherry, pula. Pula, Sherry, pula. Mano, é forte, hein. É, mano. Sério, olha a hora, né, Leandro. Cara, desespera. Mano, eu duvido que você vai até a ilha onde eu fui lá e volta. Pula, Sherry. Pula, Sherry. Pula, Sherry. Mano, olha onde que é a ilha. Lá, tá lá, ó. Aonde? Ah, não tô vendo o Dorquinho. Tá, pega. Onde você ir embora? Onde você ir embora? Pô, tá indo longe, mano. Ó. Ó, voltando na hora. Lá na ilha, lá, ó. Aonde? Lá, ó. Ele foi mais longe que a ilha agora. Chega lá naquele tronco, lá, então. Aonde? Lá, ó. Ah, mas lá é fora d'água. Nossa, que louco, mano. Eu tô amando esse brinquedo, velho. Joga água naquele, velho. Léo. Léo, Léo. Léo, se não, não Léo, velho. Ele vai morrer. Léo, Léo. Léo gol, mano. Ele jogou. Léo gol, ele jogou. Mano, esse brinquedo aqui tem que ficar... Eu bati. Mano, tem que ficar mostrando por ele. Olha que perde. Quer brigar, Bruno? Quer ver? Deixa eu ver. Mano, o Bruno só tá vendo, ó. Anda aí. É nervoso, mano. Tipo, depois que você pega o jeito, é da hora, tá ligado? Tem um... Tipo, ele é bem sensível de um lado e ele é demorado pro outro. Eu acho que tem um leme meio torto. Ou a regulagem do controle. Cheirista, quer pegar o barquinho? Quer, mano. Ele demora mais pra virar. Isso. De um lado ele vira muito rápido, do outro ele demora mais. Mas, mano, é só regulagem. Ô, eu fico imaginando ser mancado. Eu vou te buscar, mano, um caldo de cana com ele lá na frente. Então, será que chega? Não, eu acho que não chega. Eu acho que chega, mano. É muito longe, né? Quantos que fala que é? Você deveria amarrar ele no caiaque e fazer ele puxar seu caiaque. Aí você... Será que puxa? Não sei, eu acho que puxa. O caiaque. O caiaque não. Ai, cara, que sim, eu acho que puxa. É mesmo? Você já comprou? Nossa, mano. Eu ia ficar nervoso, hein? Mano, o bagulho é nervoso de andar na água, velho. Ele é muito forte. Mano, olha ali, rapaziada. Eu tô olhando ele vendo, né? Eu nem tô gravando direito. Que isso? Não, é... É longe. Olha lá, ó. Eu tenho lá, Léo. Só que o meu é aquele primeiro que eu comprei. O menorzinho. Vamos borracha, então. É, não é rápido. Hã? Tem que jogar agora. Pra esse lado aqui, ó. Deixa eu brincar um pouquinho. É, então, pra esse lado... Ele não vai muito. Ele não vai muito. Eu quero passar lá de baixo. Ai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ó, tá vendo que tem um lado que ele vira mais? É, ele tá virando... Ah, ele já não tá nem mais virando, ó. Hein? Eu acho que tá acabando a bateria, então. Ah, é as folhas ali, ó. Ah, tem folha ali, ó. Não vai virar mesmo, ó. Na hélice. Ó lá, ó. Tá vendo? O bagulho chega, gruda. Traz aqui, ó. Deixa eu deixar ele reto. E acelera, acelera, acelera. Vira, vira. Saiu a folha, ó. Ai, virou. É, porque saiu a folha. Ai, freia! Para de bater. Mano, deixa eu ver o que tá acontecendo, rapaziada. Que tem uma coisa que tá acontecendo, que ele não tá virando... Ah, olha aqui, ó. A gente tá subindo o bagulho. Ô, não acelera. Não, não acelera não, tá louco. Vira pro lado. É. Ó, aqui vira pra caramba o kit anglo, ó. E o outro não vira quase nada. Ah, entortou. Você tem que abaixar mesmo. Ah, essa parte... É, porque, rapaziada... Por exemplo. Nossa. É, entra. Normal, normal. Segura aqui, Niguinho. Tem muita água, rapaziada. É, entra. É muita água. Por isso que ele tava mais pesado. Normal. É, dá uma destabilizada. Isso aí é verdade. É, pra segurar. Na mural, velho. Ah, que burrice, viado. Cai tudo em mim, sabe? A água desbota. Não acelera, Niguinho. Vá. Vira pra lá. Tudo pra lá. Vira o controle pra lá. Aí, aí. Deixa assim. Vai. Pro outro lado. Aí, aí. Para, para. É, tá vendo que saiu esse aí, ó? Na verdade, tem que desrosquear esse aqui. Não, acelera, tá, meu amor? Tá. Aí. Vai. Vai, vai, vai. Oficina do tchau. Vai, mais um. Põe. Mais um, mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Não, vai quebrar. Mais um. Senão tá bom. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Vai, joga lá. Mano, vamos jogar mais uma vez, rapaziada. Mano, é muito da hora, só que... Tem essas manutenções. Tem aquelas manutenções diárias de cada vídeo, tá ligado, né? E as coisas na nossa mão, eu não sei por que não dura muito. Pachaca, acelera com isso. Tudo, tudo, tudo. A bateria tá bem fraca, vai. Tá, pega. Mano, a bateria tá fraca, hein, Thiago? Tá, amiguinho. Não tá nem virando, mano. Tem que apachar aí embaixo, aí. Vai, vai, vai. Acelera, acelera. Nossa. O que que você faz? Vai passar? Passou. Nossa, que louco, viado. Legal. Passa naquele estreitinho lá, viado. Duvido, mano. Nossa, eu passo. Nossa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, 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 vem. Mano, aquela... Mano, aquela duvido passar. Olha ali, rapaziada. Onde que vai passar? Duvido, Thiago. Ó, rapaziada. Vamos ver se vai passar ali, hein. Vai, Thiago. Quero ver se vai passar no... Ai, caralho. Isso é bom mesmo, hein. Aí, enrosca lá de baixo. Quero ver. Bateu, hein. Mano, sabe o que eu tenho que fazer? Colou. Passou. Não, mas sabe o que eu tenho que fazer? Rapaziada, o próximo... Não, mas o próximo... Acabou a bateria? Acabou, viado. Ai, peraí. Nossa, quase que não chegou. Traz de volta. Traz de volta. Vem, vem, neném. Vem, neném. Mano, nossa... Acabou, Matheus. Nossa, é bom, viado. Acabou na bola. Mano, começou a dar falta de combustível na hora que chegou, rapaziada. Seguinte, uma coisa que eu quero muito, de verdade, é colocar, mano, uma GoPro no barco e na hora que a gente passar lá de baixo, mano, a gente conseguir ver, tá ligado? Tem a imagem. Mó legal, mano. Fica andando. O seu é bem grande. Mas o que vai acontecer na hora que você colocar? Ele vai ficar pendendo pra um lado, assim, ó. Ah, não. Mas aí tem que colocar certinho. Vem um peso. E se você colocar a GoPro invertida pra baixo pra ver aqui embaixo do lago? Como é que você acha alguma coisa? Nossa, é verdade, mano. Invertida talvez debida. Mas, bom, já vai estar embaixo, viado. Imagina, dá pra ver tudo que você tá perdido no lago. É, mais ou menos. Mano, você vai mancar? Essa cor limpinha aí, viado. Não, louco, dá pra ver, mano. Sabe por quê? Não dá pra ver o fundo, porque tem terra. Mas, tipo assim, o horizonte... Mano, tem que ter uma experiência. Você tem que tentar tudo. Como é que você acha um... Nossa, mano, a moral, velho. Eu quero, de verdade mesmo, colocar uma GoPro no barquinho e eu colocar uma GoPro lá no carrinho, tá ligado? Na hora de fazer... O carrinho é legal. No carrinho é nervoso. E... E tem aquele lá também, né? Que voa e... Ah, é? Mano, o avião... Sabe o que eu ouvi um comentário dos caras falando? Tô com dó do avião. Ah. Sabe por quê? É. Se o barquinho, que é na água, estragou. O carrinho, que é na terra, estragou. Você imagina o avião? Na hora que eu pegar o avião, a bagulha fazia... PÁ! Quebrou. É, mano, eu acho que eu vou chamar até o japonês pra pilotar o bagulho por aqui. Ele é bom? Ah, ué. Mas ele tem um negócio legal lá. Ele tem uns bugs legais pra comprar lá. Mano, é tudo. Mas é tudo mais... Não, é o avião que dá pra carregar o cedo, né? Tudo mais de mil real, Tiago. Se você tiver dinheiro, vai lá pra ficar pobre. Porque lá é o dinheiro. O barco vai chegar. Isso aí eu troco ideia que você vai fazer os rachos. Demorou. E o que que tem? Não tem um avião? Gosto de avião. Mano, tem avião lá, só que os aviões é tudo de isopor. Aí tem medo de quebrar, porque é muito caro. Tem, tem. Eu tiro um helicóptero. Um helicóptero zumbido. É sete mil reais também. É sete mil? É, mal caro. O japonês é louco. Vamos pegar que é japonês lá. Rapaziada, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, rapaziada, eu andando, mano, com meus amigos aqui no lago, mano, com barquinho aquático, deixe... Barco aquático. Mano, deixe muito like se você quiser algum vídeo, alguma ideia que você fala, Leo, faz isso, mano, vai ser da hora, igual o Boquinha falou, pescar com o barco, mano. Dá hora, amarrar uma linha ali, ó, deixar uma comidinha. Na hora que a boinha afundar, duvido, mas será que pesca? Eu acho que pesca, né, mano? Vou levar esse barco aqui no pesquipague, vamos ver se não vou pegar um piche. Então é isso, rapaziada. Continua no vídeo se você gostou, deixa o like. Valeu, falou, e... Tchau, 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 tchau.